Música Olha pessoal, nós estamos a pleno vapor com o serviço de manutenção de iluminação pública. Já rodamos pelo Cordoeira, Pericê, Centro, Bairro Ipô e a pedido do prefeito Renato Bravo vamos chegar a todas as localidades de Nova Friburgo. Estamos com a equipe trabalhando dia e noite na cidade. Das 7 da manhã às 5 da tarde e o outro turno das 7 da noite às 4 da manhã. Nossa ideia é atender o mais rápido possível a população. Música